Fala meus brothers! Nesse vídeo eu mostrarei para vocês como retirar os aplicativos do sistema Android sem precisar fazer root, beleza? Se você comprou aquele aparelho Android que veio com alguns aplicativos aí desnecessários que você não vai usar no sistema e você quer remover esse aplicativo sem precisar fazer root, então você está no tutorial certo meu amigo, é só fazer o passo a passo desse vídeo que você vai conseguir remover esses aplicativos, beleza? Eu fiz esse processo aqui no celular da marca Xiaomi Redmi Note 6, mas basicamente ele funciona para qualquer aparelho Android, pode ser da Samsung, LG, Motorola, você testa aí no seu aparelho. Então antes de mais nada eu queria dizer para vocês que não foi fácil chegar nesse processo, então como uma forma de agradecimento, se der certo para você, você me promete que vai deixar um like aí, vai se inscrever no canal e vai comentar alguma coisa positiva, certo? Se der errado você também pode deixar o seu dislike aí e comentar alguma coisa negativa, então vamos deixar isso combinado, beleza? Que não foi fácil chegar nesse tutorial. Então basicamente eu queria dizer para vocês que não é um processo muito difícil, não é muito complicado, foi difícil para eu chegar nesse processo, mas assim dá para vocês fazerem aí rapidinho sem muitas complicações. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, alguns links e alguns códigos, beleza? Você vai ter que baixar alguns arquivos, primeiramente eu vou mostrar o processo no computador e depois eu vou mostrar o que é que você vai ter que fazer no celular, porque precisa também de umas configurações no seu aparelho. Então vamos primeiro fazer os processos no computador, você vai pensar em instalar um programinha aí e mover algumas partezinhas para um local específico, que eu vou dizer a vocês, na descrição estará esses códigos aqui e esses links. Você vai apertar no primeiro link que é para você baixar o Universal ADB Drivers, tá? Você aperta aqui em Download e o Download já vai direto, fique tranquilo que não tem nenhuma propaganda. E eu vou deixar também as ferramentas do ADB, que você aperta nesse segundo link e aí que já vai fazer o Download direto. Apertou aí, já vai aparecer o Download direto, sem propaganda, sem nada aqui, beleza? Vou deixar também, pessoal, um terceiro link, que é esse link aqui, ADB Drive Installer. Para que esse terceiro link? Só para quem tiver com dificuldade em instalar o drive do ADB no computador, entendeu? Porque muitas pessoas têm dificuldade em instalar esse drive. Quando conectam o celular no computador, aparece aqui a mensagem de instalar o drive, mas depois aparece que deu erro. E se o drive do ADB não estiver instalado perfeitamente, esse processo não vai funcionar. Então, se você tiver com problemas em instalar o seu drive, algum drive aí no computador, você vai para esse terceiro link. Depois eu vou mostrar a vocês o que acontece se esse drive não é instalado corretamente. Então, pessoal, se você baixou esses dois primeiros arquivos aqui, vamos terminar logo o processo no computador, né? Você vai aí no local onde eles estão baixados, e aqui, como vocês podem ver, estão baixados, e vai aparecer esses dois arquivos. A primeira coisa que você vai ter que fazer é instalar o Universal Drives do ADB, que são os drives aí do ADB no computador, que você precisa para fazer esse processo. É bem simples instalar, instalação normal, pessoal. Aperta aqui, opções, e aperta para instalar. Como eu já instalei, eu não vou instalar novamente. Aí, isso vai dar anexe, anexe, anexe e finalizar. O segundo arquivo é o Platform Tools. Você vai extrair os arquivos dessa pasta, tá? Aqui, ó, vai aparecer a pasta Platforms Necessários dentro. São as ferramentas aí que o ADB vai precisar. E você vai recortar ou copiar essa pasta, e vai colocar aqui no disco C, ó. Disco C. Você vai criar uma pasta no disco C com o nome ADB. Já criei aqui, ó, porque eu já fiz o processo, né? Cria uma pasta aí com o nome ADB. E cola essa pasta Platform Tools dentro dessa pasta ADB. Como vocês podem ver aqui, ó, já está colada, porque eu já fiz o processo. Entendeu? Mas aí vocês colam. Aí vai estar aqui dentro dos arquivos, ó. Certo? Pega o Platform Tools e cola aqui dentro do disco C. Cria uma pasta ADB e cola aqui dentro. Pronto. Depois de fazer isso no computador, colocar a pasta Platform Tools no lugar que eu indiquei, e instalar o Universal Drivers ADB, a gente vai agora continuar o processo, mas agora no celular. E no celular você vai ter que fazer três coisinhas. Primeira coisa, você vai ter que instalar o App Inspector em seu aparelho, que é esse aplicativozinho azul aqui, ó. App Inspector, procure lá aí no Play Store, que dá para baixar ele de forma gratuita. Mais para frente vocês vão ver por que e para que vocês vão usar esse aplicativo. Segunda coisa é liberar o modo desenvolvedor no seu aparelho. Aqui no meu, você tem que vir em sobre o telefone e ficar clicando na versão do MIUI. Em outros aparelhos aí, é sobre o telefone e ficar clicando na versão da base, se eu não me engano. Mas caso você tenha dificuldade em liberar as configurações do desenvolvedor, você pode pesquisar aqui no YouTube. Como liberar as configurações do desenvolvedor e colocar o nome do seu aparelho. Mas basicamente é isso. O número de telefone e ficar apertando várias vezes na versão do MIUI ou versão da base. É basicamente isso. Depois que você liberar o modo desenvolvedor, você vai ter que ativar a depuração no USB do seu aparelho. Como é que faz isso? Nesse daqui, primeiramente você tem que entrar no modo desenvolvedor, né? O modo desenvolvedor que foi liberado. Aqui é em configurações adicionais e ele aparece aqui em opções de desenvolvedor. Mas outros celulares, pessoal, o modo desenvolvedor aparece lá embaixo em configurações. Ele aparece assim, ó. O modo desenvolvedor aqui por baixo, entendeu? Como esse daqui é um sistema diferente, ele está aqui em configurações adicionais. Aqui tem opções de desenvolvedor. Abre as opções de desenvolvedor e você vai ter que ativar a depuração USB. Como vocês podem ver aqui, a depuração USB no meu já está ativada, entendeu? Então não vou precisar mexer mais nisso. Essa é a segunda parte que é ativar a opção de desenvolvedor e nela ativar a depuração USB. Segunda parte concluída. Agora vamos para a terceira parte que você vai ter que ver se o seu celular tem algum administrador nele. Como assim? Eu vou até procurar aqui, ó. Administrador. Aqui, ó. Administradores do dispositivo. Como vocês podem ver, ó. Não tem nenhum administrador. Muitos celulares, pessoal, tem administrador nos dispositivos e com esses administradores pode dar erro no processo. Muitos, quando você entra em administrador dos dispositivos, aparece assim, ó. Aparece dessa forma, ativado, ou seja, tem algum aplicativo como administrador do dispositivo. E isso não pode ter para que não ocorra nenhum erro no processo. Então você procura aí administrador dos dispositivos e desativa qualquer administrador que tenha nos dispositivos. Aqui no meu só foi pesquisar, mas muitos aí estão na parte de segurança, aqui em configuração e segurança. Outros estão em privacidade, aí você vai ter que procurar aí no seu aparelho, porque também eu não posso ensinar para todos os modelos, né. Mas assim, todos os modelos tem, você dá uma procuradinha aí em configurações. Depois que você instalou o IP Spectrum no celular, abriu as opções de desenvolvedor e ativou a depuração USB. E também tirou todos os administradores dos dispositivos, você já vai poder conectar o aparelho no computador. Pronto pessoal, agora voltando para a parte que a gente está fazendo no computador. E conectando agora o aparelho no computador, com a depuração USB ativada, você vai conectar o celular também como transferência de arquivos, entendeu. Você vai conectar o celular no computador como transferência de arquivos e com depuração USB. Entendeu, ele tem que estar conectado dessa forma para que o processo dê certo. Então depois de conectar o seu celular dessa forma no computador, você continua o processo. Caso dê algum erro no drive do ADB, vai aparecer aqui pessoal. Você vai poder ver se deu algum erro no drive aqui. Iniciar, painel de controle. Aqui, gerenciador de dispositivos. E aqui, deixa eu dar uma carregada, aqui tem Android Device. Como você pode ver, Android Composite e ADB Interface. O drive foi instalado perfeitamente, então tudo ocorrendo bem para dar certo. Mas quando o drive é instalado errado, vai aparecer esse nome aqui com uma exclamaçãozinha. Ou seja, o drive do ADB não foi instalado corretamente no computador. E o que você vai fazer se isso acontecer? Você vai para aquele terceiro link que eu falei no começo do vídeo. ADB Drive Installer. Que aqui nesse link é uma postagem do Tecmundo, onde eles ensinam como instalar corretamente o drive ADB do seu aparelho. Caso esteja dando esse erro. Mas se tiver com o meu aqui, perfeitamente instalado, é só continuar o processo. Pronto. Fiz o processo no computador, instalei, movi as pastas para os lugares específicos. Fiz também o processo no aparelho celular, instalei o que precisava, ativei a depuração USB e tirei os administradores. Agora vamos continuar o vídeo, né? O que você vai ter que fazer? Você vai abrir o prompt de comando, ou CMD, como muitos gostam de chamar. É só vir aqui no iniciar e digitar CMD. Vai aparecer e você vai abrir, executar como administrador. Aqui, ó. Confirma. E vai aparecer essa janelinha aí do prompt de comando, ou CMD, né? E o que a gente vai fazer? Vai colar os códigos agora. Eu deixei os links, mas também deixei alguns códigos. Copia esse primeiro, ou digita porque está pequenininho, né? E cola aqui, ó. Aperta Enter. Vai lá novamente, copia o segundo. Cola aqui e aperta Enter. Isso tudo com o celular conectado no computador, certo, pessoal? Não esquece. Vem agora para o terceiro código, ó. CD ADB. Copia. E cola. Esse código aí, ele serve para você fazer referência àquela parte do ADB, que foi para onde a gente moveu aqueles arquivos, lembra? Aí você vem agora nesse outro código, copia e cola. Esse ADB device, ele serve para mostrar se tem algum dispositivo conectado no seu computador com o drive ADB. E como vocês podem ver, apareceu aqui, ó. Apareceu esse número e apareceu o device. Caso não tivesse conectado, ia aparecer outro nome, com alguma coisa negativa. Tipo o file, de alguma coisa assim. Aí você ia ter que ver se realmente os drives do ADB do seu aparelho estavam conectados no computador. Mas como a gente pode ver aqui, o meu apareceu certinho. Aí vem para o terceiro código, então vem para o terceiro código aqui, né? Copiar. Colar. Tudo certo, pessoal. Isso aqui serve para abrir aquele programinha do ADB lá que a gente instalou no começo do vídeo. E agora a gente vai copiar o quarto e último código aqui, ó. Quarto, não. Sexto e último código. Colar aqui no prompt de comando e não vai apertar enter ainda. Nessa parte, pessoal, a gente vai ter que voltar para o aparelho e abrir aquele aplicativozinho que a gente instalou. Mesmo com o aparelho conectado no computador, você vai poder ainda mexer nele, tá? Você vem aqui no app Inspector, que foi o aplicativo que a gente baixou, e abre esse aplicativo. App Inspector. E agora você vai selecionar o aplicativo que você deseja desinstalar. Como vocês podem ver, eu já selecionei um bocado de aplicativo aqui que eu posso desinstalar. Sendo que eu já desinstalei um monte. Já acho que eu já desinstalei uns 17 a 20 aplicativos do celular Redmi Note. Mas eu ainda selecionei esses aqui que são aplicativos possíveis de desinstalações ainda. Eu vou desinstalar esse File Explorer, que é um aplicativo do sistema e eu não quero usar, porque eu gosto de usar esse outro aplicativo aqui, para explorar os arquivos do meu aparelho. Então, esse File Explorer eu vou tirar ele do sistema. Se eu quero deletar o File Explorer, eu vou abrir o app Inspector e vou procurar o File Explorer aqui. File Explorer. Aqui, File Explorer. Procura o aplicativo que você quer desinstalar e aperta nele. Aqui vão aparecer algumas opções do aplicativo, alguns detalhes sobre ele. E o que nos interessa aqui é o Pack Page Name do aplicativo. Você vai apertar no aplicativo que você quer dentro do app Inspector. Aperta no aplicativo que você quer e você vai ver o Pack Page Name. É exatamente esse Pack Page Name aqui embaixo, com o .mauriciotogneri.filexplorer, que você vai ter que digitar no prompt de comando, depois de colar o último código. Entendeu? Pronto, voltando aqui para o computador. Como eu já vi o Pack Page Name do aplicativo que eu quero desinstalar. Depois de colar esse último código aqui, tá pessoal? Eu vou digitar o Pack Page Name do aplicativo que eu quero desinstalar, que é o File Explorer. O Pack Page Name é com.mauriciotogneri.filexplorer. Pronto. Colocou o quarto código, dá um espaço depois do zero e copia o Pack Page Name do aplicativo que você quer desinstalar. Depois de fazer isso, pessoal, é só apertar enter que o aplicativo vai ser desinstalado do seu aparelho. Como vocês podem ver aqui, já apareceu o sucesso. O aplicativo que era do sistema, File Explorer, foi desinstalado do meu celular e nunca mais eu vou ter problema com ele. Vou voltar agora para o aparelho para mostrar a vocês que ele realmente saiu do celular. No aparelho ainda vai estar mostrando o File Explorer aí, pessoal. Mas se você voltar e apertar no File Explorer novamente, vai aparecer essa tela branca. Por quê? Porque esse aplicativo simplesmente não existe mais no meu aparelho. Agora, se ele não existe mesmo, ele também não vai estar lá no menu, né? Aqui onde ele estava. Como vocês podem ver, nem aqui mais ele está. O File Explorer sumiu do meu aparelho e eu não terei problemas a mais com ele. Então, é basicamente isso, pessoal. O tutorial é só seguir o passo a passo que as chances de dar certo são muito grandes, tá? Se acontecer algum erro aí, você pode comentar aí embaixo e me explicar aqui. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Entendeu? Então, você seleciona todos os aplicativos que você quer desinstalar em seu aparelho e vai fazendo esse processo. Você vai colar... Depois de colar todos esses códigos e desinstalar o primeiro, você vai só copiando esse último código, colando aqui, ó. Colando aqui. Aí você vai lá no seu celular, vê o Pack Page Name do aplicativo que você quer desinstalar, copia o Pack Page Name aqui, como eu fiz com o do File Explorer, e aperta Enter. Que se o processo der certo, vai aparecer o nome aqui, sucesso e o aparelho vai ser removido eternamente do seu aparelho. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, que deu muito trabalho, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, beleza? Comenta aí embaixo também se deu certo pra você, se não deu, se ocorreu algum erro. Eu já testei esse processo em vários celulares, já testei no Lenovo, Samsung. E deu certinho, tá, pessoal? Teste aí também nesse meu, agora, do Redmi Note e da Xiaomi, que deu certo. Teste no seu aí também, se deu certo, comenta aí embaixo qual foi o modelo. E é isso, pessoal. Chegou o fim do tutorial, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, pessoal. Valeu. Falou.